Uma outra coisa aqui, porque eu tô um pouco gripado também. Se acabar minha bateria, tem a sua ferro, meu espaço. Aí o que eu vou fazer com essa portinha aqui, tu sabe já, né? É botar lá na portinha da outra. Aqui tem um pouco de cera da outra, mas também não tem problema. Porque aqui tem o cheiro característico dessa colônia. Então ela vai fazer o que? E ela vai identificar logo que aqui é o local novo que ela vai passar a morar. É engraçado, ficou do jeito que eu nem esperava, achei que tava do outro lado. Porque eu achei que eu tinha colocado... Vai ter que virar, né? Não, vou ter que manter a posição, né? Não posso apertar, tem que tirar com o máximo de cuidado. Eu vou tentar deixar a caixinha intacta. Porque é o correto. Aí a gente reaproveita ela pra fazer isso de novo, ó. Esse aqui. Todo material que eu for tirando, eu boto longe, fora do local que eu estiver trabalhando. Entendeu? Beleza, ó. Então a gente vai... Aqui fica fácil pra abrir, ó. Ela ficou de lado, hein? Nem esperava essa. Vai sair, elas começam... Tá vendo, ó. Pousa no braço, ó. Mas é só esses primeiros minutos, ó. A defesa delas, ó. Olha como tem abelhinha aí dentro, ó. Olha que legal, ó. Potes de pólen. Tá vendo, ó. Isso é pólen. O pólen é alimento dos bebês. São os alimentos dos filhotes. É a proteína. Entendeu? Olha como tem abelha, ó. Dá uma olhada. Tá montando você, Alexandre? Não mancarou. Mas não dói, não. Fica tranquilo. Tá certo? Aí tá o ninho, ó. Tá bonita a cera. A cera toda novinha, ó. Clarinha. Olha que beleza. São as resinas que elas usam pra defesa da colônia. E é onde contém a própolis. É a resina tirada das árvores, né? Eu pego normalmente essa resina e coloco lá embaixo. Logo perto da entrada. Porque se tiver algum inimigo, invasor, alguma coisa assim, você pode observar que eles estão perto da... A resina tá aqui pra defesa. Se vier um intruso aqui, elas começam a carregar rapidamente e atacar ele. Colocam pra ele, pra formiga e tal. Já pararam de me atacar menos de um minuto, ó. Tá certo? Aí eu vou colocando essas resinas, ó. Bem próximo ali, que ajuda ela a vedar. Vedar as gretas e higienizar o ambiente. Porque a própolis tem essa função, né, também, né? Vamos abrir aqui. A gente nem chegou no ninho ainda, ó. Tem uma gotinha de mel que está na minha mão, ó. O que que eu faço? Eu dou uma molhada aqui. Cadê a garrafa? Tá ali? Tá aqui. Não gosto de ficar porque eu pego naquelas partes da caixa com a mão molhada de açúcar, do mel, aí atrai formiga. Entendeu? Exato. E se você mantiver a mão limpa, seca, você vai trabalhar o tempo todo sem problema algum. Tá certo? Então, o ninho acabou ficando de lado, ó. Tá aqui os potes de mel. Ó. Beleza, ó. Cera nova. Achei esses potes de pólen. Beleza, vamos transferir. Tá aqui, ó. Aí eu vou começar a tirar essas lamelas de cera daqui. Eu sei de um problema que ela... Essas aí não tem nada. Você não precisa botar ela dentro. O quê? As que estão voando? Não, isso você está tirando. Isso eu vou botar tudo aqui dentro. A cera nova, eu vou colocar aqui. Eu vou forrar a base do ninho aqui com ela. Mas você só bota nessa caixa aí de cima. Na de baixo você não bota nada? Eu boto tudo na de baixo. O ninho fica na de baixo. Eu vou tirar o ninho. Ah, tá, hein. Eu vou colocar embaixo. Ó. Vou colocando aqui filh... Ó, um bebê, ó. Estão branquinhas ainda, ó. Tá vendo? São filhotes. A gente vai chegar ali. Isso, tá bonitinho aí, limpa de jeito. Eu vou arrancar ele inteirinho, Bi, ó. Eu vou cortando em volta. Com o máximo de cuidado. Só apertando a cera. Ali já começam a aparecer os ovinhos, ó. Ó, do ninho, ó. Olha ali, ó. Tá vendo ali dentro, ó? Tá vendo. Isso, ó. Então eu vou tirar... Agora eu vou meter a mão e tirar ele. Vou colocar ele aqui dentro. E observa também... Que tá tudo sequinho. Eu não tô deixando escorrer mel nenhum. Vou deixar o mel pra tirar por último. Ó. Beleza. A rainha com certeza tá aqui. Olha a resina como é que gruda na minha mão, ó. Tá certo? Aham. Olha aí. A postura dela tá muito bonita, tá? Pra ela que é uma colônia jovem. Então eu vou colocar isso tudo aqui dentro, ó. Você deu uma olhadinha, Beto? Quer dar uma olhada? São como pizzas sobrepostas, assim, ó. Aham. Isso. Elas vão colocando várias carreiras de ovinhos até embaixo, ó. Dá uma olhada, ó. Entendeu? Olha aí, ó. Aí, ó. Tá certo? Eu não quero abrir muito. Quanto mais água, o que acontece, é mais trabalho. E a gente tá pegando tudo. Depois a gente assiste. É mais trabalho pra colônia, entendeu? E outra, colocar na mesma posição. Você pode observar que em nenhum momento eu viro ela de cabeça pra baixo. Aí, o que eu vou fazer? Ó. Resina, ó. Como é que gruda, ó. Colocar aqui. Aí, você viu que eu não coloquei esse pólen de primeira. Eu vou colocar ele num cantinho aqui, ó. Que ele já fica do lado do ninho, dos filhotes. Olha como é que tem mel por baixo, olha. Tá vendo? Aham. Aí, eu vou colocar daqui, ó. Do lado. Mas o mel não é melhor colocar na de cima? O mel é de cima, mas eu coloquei... Aproveitei que tem um bolo de pólen e mel junto. Entendi, entendi. E já coloquei junto. Sendo que tem esse aqui pra colocar em cima, olha aqui. Entendi. Com menos pólen. Provavelmente, eu vejo que muitas delas carregam lá pra baixo, pra abastecer. Ficar mais próximo ao ninho, entendeu? Isso aqui é a lixeira delas. Olha como é que a lixeira é separada, ó. O lixo da colônia fica todo num canto isolado, ó. E elas têm umas operárias que têm a função só de carregar lixo. E as que carregam lixo, não carregam alimento. Pra não contaminar, entendeu? Cada uma tem sua função, entendeu? Aqui, eu vou botar pra dentro. Não vê que o bagunçado só o que eu não... Só. Infelizmente, somos a espécie que tá destruindo esses seres aqui, que são maravilhosos. Entendeu? E, assim, por isso que eu venho falando com as pessoas pra terem consciência. Porque se você observar esse ser aqui, você aprende o dia inteiro com eles. A organização, sobre a disciplina, a organização. A sensibilidade que elas têm de lidar com as adversidades causadas por nós. Tipo, as pulverizações, as superações que elas têm, né? Umas voam, outras não, ó. E a mão tem que ser muito leve, porque ela é muito pequena. Pronto. Coloca pra mim longe, por favor. Tá aberto. Bia. Vamos ajeitado aqui. Elas vêm muito atrás da resina. Sai daí. É, as formigas, elas gostam de aparecer nesses momentos que elas sentem cheiro de mel, né? Mas essas abelhas vão se protegendo já. Gente, é um monte que tem ali, ó. O lugar que ela tá achando. Elas vão entrar aqui com tudo, você vai ver. Como a gente não destruiu quase nada do ninho, o ninho tá praticamente intacto. Olha como é que elas não tão deixando nem... É. Nem espaço pra eu mexer aqui, ó. Tá vendo? Tem que ir logo, senhor, né? Não, tem que ir com jeito, cara. Nem é logo, é do jeito mesmo. Ó, beleza. Pera aí, sai você daí, garota. Vai aí você pra dentro. Ela sai tão de bobeira, né? Se ela soubesse quanto tá correndo risco. Não, pronto. Difícil, né? Aí foi. Tá vendo? Não, tá vendo? Não, 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 não. Tô só andando com ela devagarinho, de lugar, aos poucos, né? Tinha uma porção de abelha voando por aqui, ó. Já pararam. Entendeu, ó? Tô devagarinho com ela, locomovendo, até chegar no local definitivo que é ali, ó. Tem algumas aqui ainda, mas já diminuiu bastante. Tô certinho, correu tudo bem. Elas já estão chegando com o material. Coloquei um plano branco aqui, que era um lugar antigo, mas eu fui transportando ela devagarinho. Mas tá tudo certo, ó. Elas estão saindo, estão trazendo alimento. Foi tudo bem. Beleza, ó. Isso aí. Valeu. Obrigada, Nilo. Bora.